Meus amigos, Ed Boon aprontou das suas mais uma vez, porque tem pouco tempo ele acabou de publicar um teaser da Sektor pra gente, com trechos de gameplay, conversa dela ali com o nosso querido Scorpion, com uma revelação bastante curiosa com relação a Madame Bo e a própria Sektor, e a gente vai conferir tudo isso aqui nesse vídeo, neste exato momento. Saudações deles, seu canhão nobre e simbora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 aqui no canal. Se você curte os nossos vídeos, já deixa aí seu likezão, se inscreve e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos conteúdos, vocês estão ligados aí no esquema, acesse o nosso site que é o meulo.net e confira um gameplay que publicamos mais cedo aí de 10 minutos, gameplay puro, tá? Do nosso querido Terry no Street Fighter 6. Acessa lá e dê essa forcinha pra gente se vocês puderem. Então, vamos aqui, vamos meus amigos, porque foi simplesmente do nada essa publicação aqui do Edboom mais uma vez, como ele sempre faz, né? Pra deixar a galera aí animada, curiosa sobre o que está por vir, que é claro, o gameplay da Sektor, a próxima personagem que eles vão mostrar pra gente. E nós temos aqui o tweet do Edboom com os seguintes dizeres. Espera, o quê? Mãe? Pois é. Então, vamos dar uma conferida aqui, tranquilamente, e depois a gente comenta um pouquinho acerca do que vai ser falado aqui também. Deixa eu dar um grauzinho no volume, vamos lá. É, meus amigos, a gente vai comentar, a gente vai passar mais lentamente aqui no gameplay. Porque além da Sektor, os golpes dela ali que foram mostrados, tivemos coisas novas pra Sônia Camel também. Golpes ali que ela não tinha, que eles vão adicionar em um patch futuro aí. Provavelmente chegando com o Chaos Reina ou algum outro patch que eles vão colocar antes da chegada dessa expansão. Mas vamos lá. Primeiro de tudo, nós temos aqui Scorpion falando com a Sektor o seguinte. Você desonrou a Madame Bo e a Sektor diz, deixe a minha mãe fora disso. Olha só, cara. A Sektor é a filha da Madame Bo, que acabou entrando pros Lin Kueis e ficou muito próxima, vamos dizer assim. Ela é o braço direito do Bihan, como é dito ali na descrição da personagem também. E eu acredito que a mãe dela e ela própria não devem ter uma boa relação, sabe? Principalmente porque a mãe dela deve ter ficado bem desgostosa dela ter ficado do lado do Bihan depois de saber de tudo o que ele fez, vamos dizer assim, né? Então, esse é um ponto que eu fiquei curioso pra poder entender mais como é que foi a relação das duas ali, como é que era, na verdade, antes da Sektor entrar nos Lin Kueis e como é que ficou isso depois, entendeu? Como é que a Madame Bo reagiu e tudo? Esse é um ponto que eu fiquei realmente curioso. Depois deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam dessa revelação aqui da Madame Bo sendo a mãe da Sektor. E agora, sobre o gameplay, cara. Eu até passei um pouquinho mais devagar aqui, nesse início, pra gente poder ver os camels, mas não tem nenhum tipo de novidade. É a Sony aqui, com a Janet, né? E o Scorpion aqui com sua roupa clássica e tudo. E aí, ó, passando pra parte do gameplay, cara, esse aqui é um ponto bem legal, viu? Porque, opa, saiu um somzinho aqui sem querer. Ó, a Sektor bateu no Scorpion, fez uma stringzinha, né? Subiu, caramba, mano, olha isso aqui. Os efeitos do jato dela, que ela sobe assim pra poder bater no personagem. Muito louco. Aí subiu, utilizou o que parece ser uma espécie de golpe aéreo, assim, copiado, não, desculpa. Um golpe especial no ar, onde ela manda um foguete no personagem aqui, ó. Até forma uma arma, mano. Muito estilo Iron Man, cara. Olha lá, ó. Formou uma arma mesmo aqui. Ela deu o tiro dos foguetes dela, que ela tem, né, os mísseis característicos aí do Sektor e tudo que a gente conhece desde a era clássica. E aí ela deu um impulsozinho no ar, que parece ser uma habilidade comum dela, né? Porque eu não vi ela gastando barra nem nada do tipo aqui, ó. Ela simplesmente deu mais um voo pra poder continuar batendo o personagem. Ela vai um pouquinho pra frente. Assim como o Taqueda faz com sua cordinha, que ele joga ela pro teto ali, dá aquela de pendurada e vai pra cima do personagem. Então, a Sektor faz uma parada parecida. E aí, ó, ela começa a bater mais uma vez antes do Scorpion cair e entra quem? Ó, nossa senhora, deu pop-up aqui? Pera aí. Ó, bateu, papá. Deu três golpes. Ele bateu no chão, voltou. Deu tempo da Sektor cair no chão e subir de novo pra poder bater. Ah, ué, que isso, cara? A Sônia se escorou na Sektor pra poder bater no Scorpion? É isso que eu entendi mesmo, galera? Ó, bateu aqui na Sektor e depois deu uma porradona no Scorpion. Sim? É, porque a gente viu que a Sônia queimou tava junto com a Sektor ali antes da luta começar, né? Que doideira, cara. Ela se escora na Sektor pra poder descer e bater no Scorpion. Pum! Olha lá, ó. E parece que... Ah, rapaz. É, então é uma emenda, vamos dizer assim, desse novo golpe da Sônia, né? Porque ela vai descer, bater na Sektor ali, né? Escorar na Sektor, vamos dizer. Vai dar a voadora, desceu, e aí, ó, parece que ela usa a barra da Camel mais uma vez. Ou seja, esse golpe novo da Sônia parece usar toda a barra do Camel, né? Ela desce na voadora, aí você aperta mais uma vez, provavelmente, né? Esse aqui eu tô supondo no caso. Aí ela sobe na bicicletinha que a gente conhece tão bem, né? O golpe clássico da Sônia ali pra cima. Pra daí a Sektor emendar ali com seus mísseis no final. Rapaz, bem criativo, tá? Bem criativo mesmo. Ah, então aí, ó. Temos a Sônia também recebendo um novo golpe de Camel. Algo que o Ed Boon já tinha até mencionado pra gente, que alguns Camels, outros Camels, né? Fora daquela enquete que ele publicou pra gente há um bom tempo atrás, também receberiam mais amor, de acordo com ele, né? Então, nós estamos vendo aqui a Sônia recebendo um golpe novo. E, provavelmente, devem ter outros Camels recebendo novas habilidades também pra gente poder utilizar dentro das lutas. E, cara, como eu tinha dito, né? Nos vídeos que nós fizemos aqui sobre o Chaos Reina e tal, acerca do gameplay especificamente. Cara, muito legal. Da Sektor também, parece que tá bem da hora o gameplay, ó. Ela subindo, utilizando os mísseis dela, dando aquele impulsozinho pra frente. Bateu, bateu, bateu. Deu o pop-upzinho ali de novo. Subiu mais uma vez. Ela tem um potencial de combo aparentemente absurdo, hein? Aí vem a Sônia, escora ali na Sektor, desce no Scorpion, gasta mais uma barrinha, sobe na bicicletinha e aí ela completa aqui com os seus foguetes pra poder finalizar esse combo. Fiquei bem curioso, cara, poder saber quanto que esse combaço da Sektor aqui tirou do personagem. E é isso, meus amigos. Temos aqui esse pequeno teaser da Sektor. Não foi revelada nenhum tipo de data pro trailer completo da personagem, mas eu acredito que vai acontecendo essa semana. porque se ele soltou esse teaser aqui dessa maneira, eu acho que não deve demorar muito pra eles soltarem o trailer completo da personagem, não. E agora, eu quero muito saber a opinião de vocês. O que vocês acharam desse trechinho de gameplay da Sektor, do novo golpe da Sônia e também dessa revelação aqui em termos de história, né? Da Sektor ser filha da Madame Boa, que a gente vê no início da história ali do Mortal Kombat. Eu vou dar os comentários de todos aí, pessoal. E mais uma vez, não se esqueçam de deixar o likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. E lembrando, tá? Pra vocês conferirem o nosso vídeo que publicamos mais cedo com 10 minutos de puro gameplay do Terry, que tá animal. Conto com vocês, meus amigos. Um beijão pra todos. Até mais e... FUEMOS, galera! Tchau! Tchau! Obrigado.